E aí pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aí novamente com o Crysis Core, direto da gente parou. Opa, não, peraí. Aqui. A gente acabou de derrotar o MK Scorpion, né? Antes de mais nada, não esquece de se inscrever, já deixa aquele joinha e fica ligado para os próximos vídeos, fechou? Bom, a gente desceu para as favelas. Hum? Eu pensei que eu senti algo, mas... O que você sentiu? Eita, tem um robôzinho vindo. O robôzinho da xinfa, né? Zack! É um dos bichos do Angeo, isso aí. E olha lá, falei? Que bonitão o cachorro, né? E aí, o bichinho. Como que ele abriu a porta? Porta automática da igreja? Foi uma cabeçada só. Ok. Eita, ele tá fraquinho, tadinho. Parece que... Está degradando. Pobre coisa. É, eles estão se desfazendo, né? Angeo está lá também? Eita, o bicho está morrendo. Não sei, triste. O que você... veio aqui para fazer? Prometeu vai ter que cumprir Ok, então, né Tô todo mexido com ela Quando o ônibus estiver terminado, você irá por cima da mesa? Sim, mas eu ainda estou um pouco assustada Então, primeiro, eu vou encerrar os slums com flores Oh, vamos lá Quando você ir por cima, eu vou estar com você Não se preocupe Zack, obrigado Certo, agora que isso está terminado, vamos pegar esse ônibus construído Eu vou agarrar os materiais Aerith, você espera aqui Sim Bom, agora tem o cachoinho pra eu proteger ela O cachoinho tá mais morrendo, caramba Quanto ano e meio Uma coisa pra cá Não, né Cadê o dog? Ah, tá ali em cima Agora você se comporta Tá, parou o bicho só pra falar Como você está passando esses dias Ainda fumegante, aposto Porque você não tenta a praia de novo Você precisa fazer uma pausa de vez em quando Se quiser fazer um trabalho de qualidade Ok, né A cisne que estava lá espionando a gente Agora eu cancel Hum, eu me pergunto onde você poderia estar Espere, deixe-me adivinhar Você está saindo com aquela garota Aerith de novo, não está? Aposto que você está perguntando como conseguir essa informação Veja, eu sei tudo sobre você Mesmo que você nunca diga nada Em outras palavras, não adianta guardar segredos de mim Pois eu sei como obter informações Então fale comigo, Zack Você pode me contar qualquer coisa Conte-me sobre todas as coisas que estão te desgastando Eu me virou amiguinho assim de Ah, tá Pera O senhor de habilidade de defesa está aprimorado O dano recebi durante a guarda agora é reduzido a 80% Eu não tinha visto isso Adereço de loja Ah, tem esse esquema aqui pra liberar algumas lojas Eu tenho que fazer as missões Passo uma situação Eletro Friends Lembra, os mônPoJust Punsch e cara hehehe Nada que não será Então vamos pegar as coisas para fazer o carrinho de mão Ah, tem mais de você. Bem, o que você está esperando? Ativar o modo de combate. Apenas as mãos! Isso vai ficar! Eu estou te dando um pedaço! Isso vai acontecer! 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 Ah, o bicho está dando um pouco dano! Até agora! Ah! Estou te dando um pedaço! Ah, não, você não! Eu acho que o Kerala está vendo que eu tenho que usar magia. Olha, eu tenho que ir na frente. Não é reduzido? Não é reduzido por quê? Ah! 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 Ainda se ele for um bacote, eu acho que não é, né? Ok, deixa eu acabar com o nível último. Aqui nós vamos! Oh não, você não! Também eu consegui meter. Não, para! O que é isso? Ok. Ok, ok. Eu acho que isso não é perfeito. Será que só conta ser uma tapa? Aquela porcentagem da espada? O que são esses? Uma nova arma automática. Eles detectam e atacam monstros. A desenvolvimento de armas foi desploiá-los. Eles são a copia anti-genesis do Midgar. As copias dentro do Midgar, principalmente foram eliminadas por eles. Hum, impressionante. Mas então, por que eles atacaram eu? Eu? O que? Eles não podem dizer a diferença entre mim e um monstro? Não, não agora. Ele não vai entregar, né? Ele não vai entregar, né? Ei, senhor! Eu ouvi que você está fazendo um fogão de floresta. Faça isso realmente legal. Então, Aerith vai ser surpreso. Espera, espera! Isso é para... Para proteger Aerith! Ei! Ei, Zang! Do nada chegou um lequinho! Vamos ver... A coisa que ainda estamos perdendo é... Tudo! Arquias! Aperto! 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 Eu acho que nós devemos ter algumas ferramentas. Nós podemos encontrar algumas no fundo aqui. Aperto aqui, tem algumas coisas perfeitas de perfeito. Aperto! Ei! Ah! Vai ter algum monstro em algum momento, né? Uma câmera! Uma câmera! Essa câmera está tudo perdendo. Hum? Há um nome aqui. T. S. E. N. G. Como você lê isso? T. 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 Bite! T. 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 Isso é uma boa encontro. Vai virar de forma fácil, eu tenho certeza. Bom trabalho, senhor. Você encontrou algumas coisas boas. Com essas ferramentas, você pode fazer uma flor de fogo, ou até um chin-ra-me. Nós devemos pegar um pedaço na próxima. Algo que é muito estudo, mas parece muito bom também. Hum, pedaço, hum? Podemos encontrar um pedaço no fundo? Oh, lá no mercado de slums. Eu vi um pedaço perto daquele barco. Oh, espere um minuto! O que foi? No mercado de slums, tem pedaço no fundo ou algo? Eu não me lembro disso. O tio correndo. Mais nada, vou pegar aqui, né? Peraí que ele vai correr, eu vou correr também. Opa, notificada a chin-ra. Essa é uma notificação oficial da mudança no status do seguinte pessoal. Lázar de Deusericos, diretor da Soldier. Morto em ação. Holander, departamento de ciências, morto em ação. Ah, então o pessoal que fugiu, eles estão colocando que morreram. Pra não espalhar notícia pro pessoal. Tavela do setor 5, ok. Aqui é o mercado, né? Onde o molequinho passou a mão na minha carteira? Filho da mãe. Onde eu vou achar as madeiras aqui? Opa. 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 Exatamente. Tem mais alguma madeira espalhada, ou são aquelas duas? Essa garotinha também que é da missão? Oh, bom. Você trouxe seu boleto. Eu vou te dizer algo. Nesses dias, há um monte de assustador. Um cara que veio de Calum me disse. Ele disse que viaja por todo mundo. Mas ele disse que nunca viu tantos monstros como ele... Ah, nossa. Está lá, dicionou missão. Será que vai ter mais alguém aqui da missão? Não, sim. Ei, passe bem, senhor. Bem-vindo ao jogo de números de som. Nós temos muitos grandes preços alinhados hoje. Quer jogar? Ok. A forma que você joga esse jogo é... Você escolhe um número de 1 a 6. De as 6 pessoas que caminham por essa barra, esse número é quantos você acha que serão crianças. Se o número que você escolheu adiciona o número de crianças que passaram por aqui. Você ganha! E você ganha o grande preços. Por favor, o grande preços de hoje é esse. Ah, por favor, por favor, por um pouco extra de gil, eu posso dar três números que eu acredito que tem uma boa chance de vencer. 1 e... 2 e... 3, eu acho. O número de hoje tem que ser um desses. Mas você tem que fazer o final. Agora, o que vai ser? O que vai ser? Parece certo, parece completamente correto. Pare bastante sólido. Você está falando comigo. Tem que ser... Esse? Sim, por que não? Então, vamos lá. De dois, hein? Tudo bem, então. Estamos prontos para começar a contar agora. Meio de crianças. 1, 2. Parou. Uh, foi. De primeira. Caraca. Ei, bom trabalho, senhor. Você conseguiu certo. Essa é a preços de hoje. Oh, cara. É uma das mais raras. Ok, vem de novo. Tem mais itens para você ganhar. Ok. Está mais na missão, nada. O que eu vejo. Ah, que ele não vai abrir o menu. Que curto. Ah, então vamos pegar essa. Oh, essa... O que é? Uh, isso não vai fazer... Nossa, que sacanagem. Não. Essa deve estar boa. Ei, ei, você. O que você está fazendo lá? Alguém deixou isso na terra. É o seu? Não foi deixado lá. Foi colocado. O que você está fazendo, exatamente? Bem... É fácil você contar, né? Todo mundo conhece a Earth aí. Hmm. Um flávio, né? Na verdade, eu sou um carpenterro de trade. Fede, eu vivo no Sector 7 Slums. Eu vim aqui para comprar alguns materiais. Hmm. Eu sinto a mão da Fede. Eu estaria disposto a compartilhar algum do meu pedaço com você. O que eu estou fazendo? É verdade? Isso seria ótimo. Mas... Eu posso construir uma imagem mental, e então, eu posso trabalhar por essa imagem. Eu já estive rachando meu cérebro por um tempo, mas eu não posso vir com qualquer coisa estilista. Ah, isso é fácil! 7º Heaven, Paradise e Sector 7. 7º Heaven? É simples, mas concepcionalmente. Com Heaven no nome, as pessoas têm que sentir como estão na cloud 9. Ei, isso não é ruim! Boa comida, boa bebida e bom serviço para o botão. Como se estivesse vivendo por cima do prato. Acima do prato eles colocaram errado, o plate é a parte de cima da cidade. Sim, ótimo! E embaixo do prato, vai ter uma sala secreta que ninguém sabe sobre. É a sala onde o pessoal se juntou para fazer as reuniões. HQ para um grupo anti-Shinra? Sim! Uma barra perfeita para os slums, verdadeiro! Caralho! Foi o Zeke que deu o nome. Ah, você sabe que eu estou com um soldado, certo? E aí? E aí? E aí? E aí? Sim, você está bem, eu te ganho. Então, como prometido. Ok, né? Bom trabalho, senhor! Parece que você encontrou uma pedaça para trabalhar com. E aí? É realmente que vem juntos. Nesse lugar, devemos procurar pneus para o ônibus. Agora! Onde podemos encontrar pneus? Ah, sim, claro! Aquele carro! Aquele carro! Ei! Espere um minuto! O que você quer dizer, aquele carro? Desce aqui! Ei! Cadê? Alguém dá uma missão? Não, né? Porra! Com as 2,5? As cópias do Hollander, blá, blá, blá... Ok! Zeke, onde você está? Você ouviu falar que o diretor Lazard morreu? Faleceu? Ele é um homem bom, que descansa em paz. Eu me pergunto o que vai acontecer com a cadeia de comandos dos Soldiers. Na verdade, estou um pouco preocupado com o futuro. Quem você acha que devo seguir? Acho que você, com sua disposição ensolarada, seria o homem para procurar para a liderança nesses tempos incertos. Estou seguindo você até o fim, Zeke. Luxieri Eu acho que foi um outro cara que a gente encontrou. Um outro Soldiers. Quando a gente subiu para a primeira. Ah... O mapa? Caraca, tudo isso é missão. É, eu não sei para onde eu tenho que ir agora. Vou descer, tem um save point ali. Ah, para onde eu tenho que ir, é? Essa missão estão para cá. Espera, ah, esta tia. Ah, esta tia. Essa tia. Nossa fã-clube recebeu suοneto do Genesis, mas de repente... Nós perdemos todos os contatos, mas não há jeito que nós podíamos... Não é... Isso seria impossível... Eu tenho... Não é... Mas, de repente, não há jeito... Onde encontraríamos um fã clube rico? Você... Eu quero dizer... Nós fomos os fã clube mais ricos nessa cidade! Agora, olhe a nós... Os únicos assuntos que temos restantes... Ah... Essa criança? Minha mãe está desaparecendo! Ela gostou de deixar ela dizer que estava indo por uma jornada... Onde você foi? Por favor, mãe... Eu não vou... Eu não estou indo... Eu estou indo... Não estou indo... Esse... Você é... Você? Com esses... Outfitos Shinra... Sim... Eu estou com um soldado... o nome é zach as pessoas de Shinra são tão arrogantes então eu estou ouvindo através da Grapevine que hordas de monstros foram vistos ao meio de Midgar e Calm ao meio de Midgar? hã? você não sabia disso? e você está com um soldado? então aqui é algo que você deveria saber o estudo da vida de planetas fala da legenda das armas e guardas do planeta quando eles sentem que o planeta está em perigo eles crescem para destruir o que mal é o planeta e isso se relaciona com os monstros como? o que mal é o planeta? parece que eles estão falando sobre a companhia Shinra para mim hã? boa história mano eles são apenas monstros armas você disse? vamos lá você mal sabe ele que ela vai realmente dizimar tudo vá em frente rio enquanto você puder tá uma nova missão ok eu não vou fazer essas missões agora tô só pegando elas pra cá pra quando for farmar a venda é 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 O Wu-Tai? Sim. Evidentemente está sendo dirigido por sua força especial de operações. A União Crescent. As unidades de scout agora estão se posicionando como civis. E estão agindo como espias. Unidade de Crescent. Oh, esses caras. Há um total de seis espias confirmados. Eles estão morrendo em algum lugar aqui em Midgar. Estamos seguindo todos os líderes que vêm. Mas ainda não conseguimos procurá-los. Nós apreciamos a ajuda. Agora, vamos separar e procurar. Aqui está a informação sobre o espio número 1. Nós sabemos que ele está escondendo em algum lugar dentro do Sector 8. Se você encontra alguém desesperado lá, por favor detenhe-lo. Os Wu-Tai são mestres do desguiço. Não se decepciona por as aparências. Dentro de Midgar, seis espiões de voltares estão disfarçados de civis. Encontre espiões e esses espiões e obtenha informações sobre a Unidade Crescente. Ok, cadê? Tinha mais alguém? Não tinha? Era só ela. Era só ela. Ela só vai repetir o que ele já falou. Oh, obrigado por patrolar Midgar. Você está com um soldado, eu vejo. Mas o que negócio você tem aqui? Bem, não há nada de negócio, realmente. É o trato do 18º Squad do Departamento de Shinra de Segurança de Sector 8. Alguém que disturbe a paz no Sector 8, soldado ou não, vai ser lidado com ele. Oh, agora. Take it easy there, guy. Isso é, na verdade, bom tempo. Eu tenho algo a dizer. O que Midgar precisa agora não é soldado. O que você quer dizer? Quem é que encontra crianças perdidas e leva-las para suas mãos? Quem é que encontra crianças que roubam mudanças de vendas máquinas? Quem é que acreditam jovens que falam suavemente no seu telefone em trenes? Isso é tudo nós. Então, quem Midgar realmente precisa é o Departamento de Shinra. Uh, obrigado por seu serviço? Eu acho que é arrombado, cara. Fez eu lembrar do Atacão Titans, cara. A Polícia das Muralhas. Sendo cruzão com o pessoal que é de exploração, mano. Filhos da puta. Cadê você, tia? Ei, Sr. Soldado. Deixe-me perguntar algo. Você nunca conhece um garoto que rodea um chocobo negro? Não. Talvez eu conheça alguém assim? Sério? Você o viu também? Ele é tão... cool e suave com o seu capa de 10 de galo. No outro dia eu fui para Calma. E fui atacada por monstros em seguida. Você ouviu que os monstros estão caminhando em torno de Midgar. Não é? Bem, isso é quando ele me salvou. O cara do chocobo negro. Ele estava tão brilhante. Quanto mais heróico do que dizer que o seu aviso de soldado, grunt. Eu, hein? Eu, hein? Esse cara é realmente uma faculdade de quem seja. Muito bem. Lá bem, o grupo da Lúvia do Estudado será o clube de genesis. O dias em que nós tínhamos mal olhado e não conseguimos ainda recrutar novos membros? Esas dias... estão finalmente chegando ao final. Você sabe, aquele outro clube está com problemas de dinheiro agora. Eu não me importo. Nós tivemos problemas financeiros em uma vez, mas eles não levantaram um dedo para nos ajudar. Bem, eles disseram que se você concorda, eles te darão de júdia apple. Eles têm muitas. Júdia apple? Muito bem. Se eles estão dispostos de ir tão longe, então é suficiente para nos trazer à mesa. Não me importe. Eu não estou vendendo para júdia. Eu estava simplesmente me movida pela sua paixão. Então, a gente meio que resolveu, né? Shinha Records. Food and Butter Election. Kiran Kippan. Mad Marlboros. Aqui não dá para eu ir. Tá. Se eu não me engano, tá? No remake, a Earth está saindo desse corredorzinho aqui. Ela está saindo da esquina da Loveless. No começo da animação, né? No filme inicial. No começo da animação, né? No filme. No filme inicial. O que você está dizendo, meu amigo? Como é essa corrida? Na verdade, eu estou coletando material para fazer um ônibus. E eu meio que tenho um favor para te perguntar. Ah... Então, deixa eu ver. Aqui. Há essa... Érith. E você quer colocar uma roda de flor para ela. Ah... Pelo amor. Ok, então. Meu amigo. Ei, mas eu vou colocar uma roda de flor para ela. Não tem nada. 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 Ahn, porém. Deixar as instruções, quer dizer, quem sabe como construir um Wacken sem instruções? E eu já tenho um livro com instruções em mim. O que? Por que você está chorando? Eu não vou roubar. Espera, o que? Está desaparecido, desaparecido! Oh, cara! Mano, eu coloquei o meu casamento de carros porque eu sabia que era importante. Casamento de carros? Um casamento de tropeiro de Shinra. Eu o encontrei há muito tempo atrás. Um casamento de tropeiro de Shinra? Não tinha visto um recentemente? Ei, quando você derrubou... Uau, já saiu. Ainda tem que falar com aquela tia, porque a outra aceitou juntar os fã clubes. E o Jenis está morrendo mesmo. Vai fazer muita diferença para eles, não é? O grupo de estudos tem proposto um suicídio com nós. Se as conversas vão como planejamos, nós podemos continuar a correr nossas atividades de fã clubes. Eu ouvi que você jogou uma grande parte nisso. Obrigada. Eu recomendo que você seja um membro honorário do clube. Obrigada. Muito obrigado. Eu vejo a hora de eu ver novamente o Jenis recitando pela milésima vez. Pá porra! Sai daqui! Opa! Eu tô perdido! Por onde que eu tenho que ir? Vou sair daqui! Vou sair daqui! ponte aqui embaixo, nova missão disponível, aí não dá para apertar o meu irmão aqui agora para onde que eu tenho que ir, é para cá que eu tenho que sair tá certo aqui mesmo, eu vou voltar lá para o trem, opa tem uma missãozinha aqui mano que doente cara, você quer que a irmã abraça seus sonhos, mamãe se eu não passe de um monstro o filho é um pouco mais importante, mas só um pouco nada mas um monstro? você está certo, se Angiel estivesse aqui, você poderia dizer algo assim você tem um bom filho, ele está solucionado todo o tempo, mas ele está mais preocupado com você sim, eu sei sobre isso vai para casa, e levanta seu filho para ser um grande homem como Angiel você está certo, claro tá cheio de missão né, e o lotar para missão do pro 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 story quest Tá, voltei, mas agora tenho que correr lá atrás de volta para pegar o o Kappa, que o moleque derrubou, derrubou o Kappa, nossa cara, tem muita missão para eu pegar vai, vai, só falar com aquela menina, qual mais é essa, ué, achei que ela tivesse chamado eu, não, estou esperando o ué, cara estranha dessa menina, ele disse que há muitos monstros mesmo fora do Midgar, então o anjo foi com um monte de pessoas e deixou o Midgar para ensinar esses monstros, e ele não voltou? Ele está voltando, se eu continuar esperando aqui, ele tem que, o anjo é uma pessoa realmente bonita, quando eu lhe disse que eu queria trabalhar para ele um dia, ele é meu, se você continue a acreditar, ele vai voltar, eu sei sim nova missão liberada, tá, esse tipo de missão é de boa liberada tem que pegar o Kappa de volta do moleque, nossa mano, que rolê então, pode estar com o Kappa de volta do Kappa, hein? oh, senhor, essas são as instruções que eu deixei, então, aqui é onde eu deixei, isso é isso, hum, graças a Deus que você encontrou por que você colocaria algo tão válido? porque ninguém jamais diria que há trésor em cima de um Shinra, isso é algo que chamamos street smarts nos slums, agora, parece que temos tudo que precisamos tudo, ok, eu saio de aqui ué, mas você não vai ajudar a fazer? eu sei quando dar a gente privacidade você não quer trabalhar, esse moleque filha da mãe ei, vamos coletar materiais de novo em breve, se nós olharmos ao Midgar, nós poderíamos encontrar todos os tipos de coisas diferentes, até a próxima ok, eu deveria ir årtomugo e velho e eu sei como se até houve material, ok? vamos começar a criar um istruito vamos começar a criar ummm amas o paciente de madeira que tem no chão, deve ter feito dali. Uau, parece muito bom, os materiais estão se encaixando perfeitamente. Vamos ver a carrocinha lá, não é essa música. Hum, não é muito o que eu esperava. Realmente? Eu acho que é tudo bem. É tudo sobre as flores, de qualquer forma. Eu quero uma mais bonita. Não deixe de ser tão focada. Um pequeno pequeno desejo, é tudo isso. Eles são pequenos, mas você tem muitas, certo? É certo, quer ouvir? Quantos você conseguiu? Hum, 23? Caraca. Escreve-se em baixo, para que eu não me esqueça. Não me esqueça. Há novos desenvolvimentos. O que? Agora, o que é? As coisas de trabalho? Desculpa. Aqui. A cartinha de amor Legiões de monstros se espalharam perto do reajamento de Mako Os trabalhadores foram todos desaparecidos Os operadores locais de soldados também desapareceram A empresa está dispatando operadores adicionais para investigar o assunto Você e eu, é isso O tema da Shinra do PS1 Bem, você sabe Eu pensava que você encontrou algo sobre essa outra coisa Os operadores perdidos E foram os que trazem o Lazard E também Eles foram procurar um dispositivo de pod na área É isso? Olanders? Provavelmente o mesmo dispositivo que foi roubado em Lodeo High Ongel 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 Eu ouvi que você está indo para um novo atendimento com Sephiroth. Eu estou sendo enviado para o Fort Condor, para inspeitar o reator. Eu acho que é um bom dia. Sim... Bom dia, né? Hã? Dizendo bom dia para mim faz você tão triste? Não, vamos ser realistas. Ah, certo. Você deve realmente estar em amor, Zack. Ei, você ainda tem tempo, certo? Vá ver ela antes de sair. Não se preocupe. Eu vou explicar tudo para Sephiroth para você. Tem um save point aqui, né? Tem missão para cá. Tem um save point lá no outro lado. É uma missão ainda pela salvadinha gostosa. E é isso aí. Esse episódio foi mais tranquilo, né? Foi mais história. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixa aquele joinha e se inscreve no canal. Fica ligado para os próximos vídeos. Um abraço e até mais.